Então, Liana, nós continuamos com a nossa equipe aqui no plantão da 14ª DRP e o delegado regional acabou de ouvir a vítima desse sequestro e ele fala com a gente agora qual foi o relato desta senhora que certamente, conforme já informado, teve aí uma semana bastante aterrorizadora em sua vida. Delegado, o que a senhora relatou acerca do período em que ela ficou sob o poder desses sequestradores? A vítima se apresenta com grande aflita por tudo que viveu. Realmente, psicologicamente, ela está abatida e relatou ali toda a dificuldade que ela enfrentou, esses momentos difíceis da vida dela e também da família. Ela ficou em um cativeiro sem energia, sem água, não teve possibilidade de tomar um banho durante todo esse tempo. Ela recebia apenas uma alimentação por dia. Ela também, durante o dia, permanecia escondida em meio ao cerrado. Ela não ficava no cativeiro. Então, foram momentos de muita tristeza, de muita ansiedade, que ela relata em sua etiva e que, graças a Deus, a Polícia Civil conseguiu desvendar esse crime grave ocorrido aqui em Jatai, um crime de extorsão mediante sequestro, que demonstra que a nossa polícia não admite esse tipo de crime em nosso Estado e todos esses crimes recebem esse tratamento. Ou seja, a partir do momento que ele ocorre, enquanto ele não é esclarecido, os policiais, os agentes de polícia, os escrivães, os delegados envolvidos, né? O doutor Gleidson com sua equipe, que foi aí o grande coordenador, nós apoiamos essa investigação, mas que é o delegado titular da antissequestro, né? Então, ele que articulou, ele que organizou, então demonstra também a sua experiência, a sua capacidade e que trouxe também muito benefício para essa investigação. Somado, Valdisson, a questão do Poder Judiciário, e aqui eu quero deixar registrado o enorme agradecimento e a nossa adminação que a Polícia Judiciária tem na pessoa do juiz direito, doutor Inácio, juiz criminal, que atendeu aí todas as medidas legais necessárias para que a ação da polícia seja legítima, ele concedeu, né? Após uma análise, e mesmo durante a madrugada, Valdisson, esse tipo de delito, ele é um delito que o tempo conta muito, né? Cada dia que passa é um dia a mais que soma a preocupação da Polícia Civil em termos investigativos. E ele muito sensível a isso, então, mesmo durante a madrugada, ele analisava ali as nossas necessidades para permitir esse deslinde positivo. Então, uma união entre a Justiça, entre policiais civis, entre delegados daqui de Jataí, de Goiânia, que trouxe aí essa resposta rápida, já que o crime ocorreu no início de uma noite de final de semana, de um domingo, na área rural, ou seja, sem nenhuma informação, os autores não tinham vínculo nenhum com a vítima. Então, tudo isso dificulta, e eram desafios que a Polícia Civil enfrentou e conseguiu se operar. Tá, então, Liane. As últimas informações acerca deste caso, do desfecho deste sequestro, que conforme o delegado colocou, foi feito com êxito, graças ao trabalho da Polícia Judiciária, Polícia Civil de nosso Estado. Liane, interessante ressaltar que agora nós já estamos no finalzinho da tarde, início da noite, já com horário de verão, obviamente, o sol ainda não se pôs, mas o delegado, por várias horas, ouviu, então, o depoimento da vítima aqui na delegacia, nesse final de tarde, terminando agora, conforme coloquei já no início da noite, para a gente fechar, doutor André. Ainda durante o seu relato, conforme o senhor colocava, dessas condições em que a vítima viveu essa última semana, até o momento em que foi libertada do cativeiro, ela diz se eles chegaram, além das agressões psicológicas, serem agressivos fisicamente também, bastante, durante todo o tempo. Valdisson, ela relata agressão física apenas no momento do sequestro, né? O arrebatamento da vítima realmente teve violência, tanto é que ela está com o joelho machucado e um dos braços roxo. E, posteriormente a isso, em cativeiro, ela relata que ela não sofreu nenhum tipo de agressão física, ficando apenas na questão da ansiedade, da questão psicológica, né? Que é você ficar cerceada na mão de sequestradores, né? Então, ela também não, segundo ela, não recebia ameaça a todo momento que iria ser assassinada, né? Então, isso, ela relatou, agora passaremos todo esse material informativo à delegacia anti-sequestro, que fará a complementação total de tudo que foi apurado, para que tudo isso seja enviado ao judiciário e esses sequestradores sejam apenados aí pela justiça. É possível o envolvimento ainda de uma quarta ou mais pessoas? Com certeza, Valdeção. A investigação não se conclui. A partir de hoje, nós temos aí alguns dias para concluir. E esperamos que, durante esses dias, nós consigamos aí identificar se existe essa pessoa que passou informações privilegiadas aos sequestradores, ou se isso foi uma forma de se defender aí de tudo que eles armaram, esses três que foram presos em flagrante nesse dia. A gente agradece ao doutor André Fernandes de Almeida, delegado regional da Polícia Civil em Jatai, pelas informações depois deste período de exaustivos trabalhos, mas de uma ação, de uma investigação, que conforme você acompanhou desde o início, lograda de êxito. Voltamos com você, Eliane. E aí E aí